Bom, estamos aqui na cidade de Quarteira, Algarve, Portugal. Estive ali no açaí. Comemos ali um açaí, pastel. E agora vamos aqui numa feira na cidade de Quarteira. Acho que uma feira de artesanato, digamos assim. Com as roupas. Vou filmar um pouquinho pra vocês. Aqui só uma pessoa se envolva com as roupas, mas não se livra daqui, não é? É too scared. Então aqui dá a impressão que vem daquele churro, aquela música tipo estilo português, assim... Aqui já é tarde, eu acho. Aqui é essa cura, gente. Aqui é essa cura, gente. Aqui é essa cura. Fez aqui o palco. A gente vem lá na Fata Sil também. Agora não está em Marrona, não sei se não ia dar. Aqui é essa cura. Música